Oi gente, ó, hoje vamos começar esse vídeo aqui já falando muito sério, sem brincadeira, sem risada, hoje não. Ó, uma inscrita comentou, deixou um comentário, né, no vídeo, eu falei assim, tô passada, menina. Meu Deus, Jesus, ninguém me falou isso, nunca ninguém nem comentou isso no meu vídeo, nunca ninguém falou nada disso comigo, nem no vídeo, nem presente assim, olhando o meu rosto, olhando olho a olho, face a face. Igual se eu falava com uma inscrita, nunca ninguém me falou nada disso, aí no comentário eu vi aqui, falei, o que é isso? Eu falei, não, eu preciso responder, ué, nunca ninguém me falou isso, vou ler pra vocês, sem brincadeirinha, olha isso, gente, olha isso. Eu passei o comentário até pro celular da Cassie, pra me conseguir gravar, no meu celular, que a Deys não tem câmera, a Deys não tem um celular, e uma Regnard que fica meio assim, meio cara. Mas tá bom, ela tá em pé aí, tá ótimo, glória a Deus. Olha o que, essa linda, abençoada, comentou no meu vídeo, coisa que ninguém nunca comentou, nem me falou, nem olhando assim, olha a olho, face a face assim, nunca falou comigo. E olha o que ela falou pra mim, gente, eu fiquei assim, eu fiquei assim, peraí, peraí, eu vou responder. Ela falou assim, o nome da abençoada, lindona, é Lucilene Rodrigues, 4193. Lucilene Rodrigues, 4193. Vou ler só a parte final, gente, que diz assim, você é simples, autêntico, humilde, uma mulher de milhões. Feliz dia das mulheres! Feliz dia das mulheres, meu povo, nós somos mulheres de milhões, meu amor de, nunca ninguém que falou isso. Então eu falei, dá um vídeo legal, mas eu tenho que começar aí, com uma suspensa, assim, as pessoas falam assim, ué. Faz a sensação eu poder começar o vídeo mais, assim, impactante, sabe? Ué, o que aconteceu? Pô, eu vou brincar. É, tá bom. Isso tudo pra te desejar, sabe o que? Feliz dia das mulheres, que Deus abençoe teu lado, tua família, dia 8 de março, né? Dia das mulheres todo dia, né, minha? Todo dia nós cozinhamos, nós lavamos, nós passamos, nós limpa, de filhos, de marido, de gato. Mas hoje é um dia das mulheres, ao qual, né, nós podemos, né, Selane? Ficar deitada, descansada, não precisa fazer comida, não precisa fazer almoço, não precisa limpar a casa, não precisa lavar roupa, não precisa fazer nada, né? Quem delas faça assim, né, meus amores? Mas a realidade volta à realidade. O fogão tá nos esperando, a almoça também, a roupa também, a casa também, os poços também, os filhos também. E é desse jeito, meus amores. Então eu fiz esse suspeito pra te desejar um feliz dia das mulheres, nós somos mulheres guerreiras. Vamos lá, vou cantar uma música pra elas. A mulher virtuosa, ela é valente, forte, valorosa, simples e prudente. O inimigo tenta lhe parando, mas logo ele percebe que não vai adiantar. A mulher virtuosa guarda o segredo, ela vive orando sempre buscando a casa. Podemos feliz dia das mulheres, meu povo! Feliz dia das mulheres! Feliz dia das mulheres! Uhu! Da glória a Deus e grande! Signor de som! Eu vou lá. Então é isso aí, tá bom? Bora aí pra mais um frog? Aí. Bora aí pra mais um vlog Tá bom? Bora aí pra mais um vídeo Apeçoado. Gente, vou fazer o almoço Agora que hoje eu fui na rua de manhã. Nem gravei não Na rua não, sabe? Mas eu tinha que ir na rua De manhã fazer as coisas. O negócio é uma hora da tarde É. Eu achei que ia dar meio de pouco Nem me adicionei pra escola porque já tava tarde, né? Aí hoje Eu tive que sair pra resolver as coisas De manhã. Aí agora que eu vou fazer o almoço Vou levar a casa. Tem que lavar roupa hoje também E é isso. Bora aí pra mais um vídeo Pra muito de vocês. Corte, convida e se inscrever Se inscreve no canal, se inscreve Se torna uma 10 mil. 10, menina Falta pouco. Vai, se inscreve Compartilha no seu pai, seu tio, seu marido Se esposo. Vai mandando, tá bom? E outra coisa. Deixa o like aí no começo Do vídeo. Segue no Instagram Como é que faz? Você tá achando os vídeos? Tem uma lindona no canal que comentou assim Um beijo. Os vídeos tão muito longos Menos os vídeos. Ah Falar menos. Tá falando muito Aí gente, vocês acham que eu preciso Falar menos? E o outro, vocês acham também? Tá muito comprido os vídeos? Muito longo? Aí vocês comentem aí Mas o vídeo dessa moça Eu já excluí Aí eu desguardo o coração Entendeu? Então eu já excluí Mas vocês comentem aí Se vocês querem diminuir Que tá falando um pouquinho grande Né? Se eu diminuir Vocês comentam Se vocês querem Você tá falando muito Não, tá não Não, tá não Você liga da mulher aí Deixa o recado pra lindona dele É isso gente Bora ver mais um vídeo Bora Bora Gente, no final eu vou deixar uma palavra aí pras varãs Fiquei até o final Não se vai perder a melhor parte desse vídeo Aham Vou tirar o calhão Vamos gente Peguei um pedaço de pão Eu tô com fome Legal Pãozinho de coco Ah gente, acabei de comer aqui Mas não sei vocês Se eu comer o negócio doce Eu tenho que beber água Menina É só assim gente Se eu beber café Acabei de beber café Eu tenho que tomar água Qualquer coisa Que eu comer de doce Acabou Eu já tenho que tomar água Menina Desculpa da gente A gente põe as águas nos litros Tá? Tô falando louco Mas que alguém comenta alguma coisa A gente recebe Com as mensagens Tão Sem noção nenhuma Só que vocês não veem Que eu apago gente Entendeu? Eu apago porque É meu dispenso de guardar o coração Se a gente tiver Ficar ali vendo Vendo ver que eu faz mal Então eu vi Eu vi que não agregou em mim Eu já logo apago E acabou Entendeu? Então Por isso que é bom Deixar tudo escravecido Né? Porque não penso Que gravar vídeo pra internet É fácil Que não é não Tá bom? Tem pessoas amorosas Que amam o próximo Que é um amor Que é um doce Graças a Deus Mas sempre tem aquelas também Que só criticam Né? Mas é isso Faz parte Né? Não é isso O pai tá me preparando A nota crescendo O papai já tá me preparando Ai Tomei minha água Obrigado senhor Tá fiel papai Marcel Mostra pra eles Que eu comprei você Oi gente Oi gente Dando uma pausa Nesse vídeo Rapidinho Só pra divulgar pra vocês O canal da nossa lindona Aqui O nome do canal dela É enfim Minha vida É o nome do canal dela E eu vim aqui Convidar vocês Pra poder ir lá Entender Eu conhecer ela Que é mais fácil Pra vocês achar Tá bom E é isso Vou continuar o nosso vídeo Vou mostrar pra vocês Um negócio tão bonitinho Que eu vi lá no mercado Pra ir pra levar pra Massica Olha gente Coisa linda Eu achei lindo 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 Anda Massica Ele quer fazer suspense Sim Olha aqui É isso Coisa linda Aqui gente Eu sou Você é lindo Vamos fecha o olho Ai já viu Já tô passando Já jogou Esse nugget Que vem com Coraçãozinho Gente Olha que lindo Olha Você gostou Gostei muito Vai dar uma Marcial Que vem com Coraçãozinho Mãe Gostou Gostei muito Tá bom Gente Foi na rua Aproveitei Comprei um vídeo de azeite Pra poder fazer o moço Não é do extra virgem Mas Já dá pra quebrar o galho Porque do extra virgem Meu amor Tá um absurdo Dá pra mim não Aí eu comprei Esse aqui Que já dá pra quebrar o galho E aproveitei Trouxe um peito de frango também Eu queria filézinho de peixe Sabe Mas o moço Que vem De onde ligar Que tem alguém me ligando É só começar a gravar Que o celular começa a tocar Menina Aí né Voltando ao nosso assunto É o moço Que vem de filé de peixe Lá na praça Não tava lá hoje não Eu falei Ah vou levar um peito de frango Aí a gente faz Aí na frigideira Cebolato Tá vendo Aí eu comprei também Um alface E outra coisa Ele ganhou um presente De uma inscrita Eu tô aguardando A resposta dela Só posso falar O nome dela aqui Sabe Mas vou mostrar pra vocês O que que ela me deu Será que vocês estão prontos pra ver Mostra ou não mostro Hum Ah não sei Se eu vou mostrar pra vocês Não Deixa vocês aqui no armário Tá aqui gente Dendo a sacola Né Uma inscrita Que me deu Ela entrou em contato Comigo lá no No instagram Entendeu E falou assim Desde eu quero te dar um presente Falei tá bom Aí ela tinha visto no vídeo Eu fui lá no atacadão Que é um pouquinho longe Aqui de casa Fazer a compra Aí eu falei assim Gente aqui é minha frigideira Que eu amo Aí eu falei Qual é o presente Eu não consigo guardar as coisas Gente Eu não me acostumei Que tá a vida de bloqueiro Que tem que fazer suspense Das coisas Aí ela foi E falou E falou Que fio né No vídeo Falando Eu vou te mandar Dinheiro Quer não amor Obrigada Aí você vai te mandar Não sei Aí a falou Você vai te mandar Não Tempo dá Obrigada Obrigada Também te amo Isso aí Aí gente Né Tá Aí gente Ela pegou Vou te mandar O dia você compra Porque ainda não tem O caixa postal Gente Ainda não Fico condição de fazer A gente paga De seis meses Sabe Mas ainda não tem Como pagar não Entendeu Então Né Eu não tenho Gás postal Aí ela me mandou O dinheiro Falou Vai lá E compra Sua frigideira Aí eu fui Comprei Gente Olha aí Que coisa Carvalho É a frigideira É a frigideira Deziane Ai gente Eu queria muito Vocês lembram Do vlog Além por aí Que eu deixei a frigideira De 30 reais Pra lá Quando eu voltei Eu tava 45 Que eu não quis trazer Aí ó Aí eu trouxe até maior Gente Que aqui em casa Muita gente Né Então vai fazer um Sei lá Alguma coisa Tem que fazer bastante Né Creme de batata Então vamos fazer Agora E outra tarde Vai fazer um Cano de batata É Aí nós ia estrear ela O almoço especial Pra nós estrear A nossa frigideira Aí ela me deu Gente Essa frigideira Tá vendo Que linda Gostar Também frigideira Tinha dessas aqui Menor um pouquinho Mas calma Aqui em casa São seis pessoas A gente faz bastante Comigo Que é pra encher A barriga Né É pra comer com gula E nem passar fome Né Que gula não é de Deus E comer também Com o olho Também não é de Deus Né Tem que comer com vontade Então Não é de fazer comida E que enche todo mundo Né Então eu falei Não vou levar Grande Porque a pequenininha Não vai caber muita coisa Aí eu trouxe essa Olha gente Só pra ir pra ver Vamos agradecer a Deus Aí gente Não vou falar o nome dela Que ela não vai ter Mas se ela responder Lá no final Eu falo Tá bom Mas minha linda Obrigada Vamos ver o presente Que Deus te abençoe Grandemente Recompensa na sua vida Obrigada mesmo Só agradecer mesmo Sabe por cada escrito Que tem me ajudado Que tem me abençoado Eu desejo o dobro O dobro O dobro O dobro Na vida dela Abençoando Meu Deus Também cada um Meu pai Que tem me abençoado Muito obrigado Senhor Muito obrigado Tu és fiel papai Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Eu sei que tu és fiel 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 E foi ele que tu és fiel E foi ele que vai ir Dá glória a Deus por favor Anda Cheguei calada não menina A igreja que glorifica o mal não fica não Dá glória Agora gente Bora fazer o almoço Bora fazer o almoço Bora fazer o almoço Eu sei que tu és fiel 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 Vamos lá. 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 Acabei aqui de fazer a campanha, ó. Olha que bonito. Gostaram, gente? O tema é um som que despedaça o juco. Ficou bonito, gente? É o que eu fiz com a minha letra normal e aqui com a forminha. Se não, eu ia ter que colar uma na outra, sabe? Mas tá ótimo. Agora o João Vitor vai catar aqui pra mim pra guardar enquanto eu tomo banho. Mais tarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leve. Perdeu a meditar. Com uma. Vou meditar, coloquei aqui com um golinho de café pra nós te tomar, e tô aqui dando a meditar. Vou falar sobre uma mulher muito, assim, sábia, muito virtuosa, sabe? É a Ana. A Bíblia diz que Ana, aqui vê, Samuel, capítulo primeiro, diz no versículo 2, e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. Ela está falando de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. A diferença é que Penina podia ter filhos, Ana não podia ter filhos. Penina gerava, Ana não gerava. E naquela época, a mulher que não gerasse filho era vergonhoso, entendeu? Para a mulher naquela época. Então a Bíblia diz, aqui no versículo 6, que Penina, sua competidora, debochava dela, irritava ela, escarnecia dela, sabe? Por ela não poder ter filhos. Ana era humilhada pela Penina por causa disso. Mas em nenhum capítulo aqui nós vamos ver Ana respondendo Penina. Ana se voltando contra Penina, a respeito daquilo que Penina estava falando sobre ela. Então, gente, Ana, ela é um exemplo, né? Para nós como ser uma mulher sábia. Sabe? Tem coisa na nossa vida que nós não precisamos responder, não precisa ficar falando, mano briga, mano contenda. Não, gente. Deixa de falar, entendeu? O nosso negócio é com Deus. O único que tem poder de sondar o nosso coração é Deus. Muitas vezes nós somos julgados, nós somos criticados, nós somos caluniados. Muitos julgam pela aparência. Muitos vão igual o Samuel, quando o senhor mandou um dos filhos de Gessé, né? Samuel foi logo pela aparência, com certeza. Ele abre, mais forte, mais grande, mais alto, tá na briga. E não era. Qual foi a resposta do senhor? Samuel, Samuel, Samuel. Eu não olho para a aparência, não. Eu olho para o coração. Porque a aparência se engana. Mas o coração, o papai conhece. Quantos vão pela aparência? Sabe? Vai pela aparência. Só que o interior de cada um e a intenção de cada um só Deus, sabe? Quantas vezes nós olhamos assim pela aparência, nossa, fulano é tão bonzinho. Fulano é uma pessoa tão boa. Mas depois você vê que a aparência se engana. Nós não podemos pela aparência. Aferir pela direção de Deus. Entendeu? Então, o senhor mesmo falou com o Samuel. Eu não olho para a aparência. Quem que foi um dia da rei? Davi, o ruivo. Estava lá no passo, esquecido até pelo pai. Foi que passasse todos os filhos, que aí Samuel perguntou, acabou-se os mancebos, quer dizer, acabou-se os jovens. Aí que o pai dele lembrou que tinham lá no campo. É assim. Quantas vezes nós achamos que nós estamos esquecidos, né? Que ninguém lembra de nós, que ninguém está nem para nós. Mas nós não estamos esquecidas pelo nosso Deus, não. Nós podemos ser esquecidas pelo homem, pela mulher. Mas o nosso Deus não esquece de nós, não. Então, vamos buscar um pouquinho dessa sabedoria de Ana. Penina irritando ela, provocando, debochando. Imagina, que humilhação. Escarnecendo. Eu posso ter filho, você não pode. Imagina como doeu dentro do coração de Ana. Porque a pior coisa que tem é nós ser julgados em justa causa. É as pessoas nos acusar de algo que nós não fizemos e nem falamos. Entendeu? É a pessoa falar que somos aquilo que nós não somos. Dói, gente. Imagina então Ana. Ouvindo a mulher que podia ter filho ali gerando e ela não. Mas Ana preferiu descansar em Deus. Ana foi uma mulher sábia. Ela se manteu calada e confiante em Deus. Ela se manteu calada e confiante que quem ia justificar ela é Deus. E quem justifica nós é Deus. Nós não precisamos ficar justificando nada para ninguém. Quem nos justifica é Deus. E a Bíblia diz que Ana, aqui no versículo 7. A Sil fazia ele de ano em ano quando ele subia a casa do Senhor. A Senhor está irritável pelo que chorava e não comia. Ana só chorava, mas ela não brigou. Não está na Bíblia que Ana discutiu com Penina, que Ana brigou com Penina. Não. Ela chorava sim, porque dói. Quando a gente é humilhado. Quando as pessoas falam que nós não somos, quando as pessoas nos ofendem. Mais uma coisa eu falo, o calado ele sai vencedor, gente. Deixa na mão de Deus. Ah lá, Ana ficou calada, só chorava. Mas ela saiu vencedora. Eita, agora ela saiu vencedora. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. É comemorar a dia das mulheres, dia 8 de março, não é verdade? Mas nós somos guerreiras. Você é uma mulher guerreira. Você é um varão guerreiro também. Que hoje em dia tem muitos que é pai e mãe. E tem muitos também que é mãe e pai. Vocês são guerreiras. Nós somos guerreiras. Porque Jesus está conosco. Vamos buscar um pouquinho mais dessa sabedoria, Diana. Deixa e fala o que quiser. Olha para Jesus. Confia em Deus. Confia em Deus. Se derrama aos pés do Senhor. Se derrama, descansa nos pés do Senhor. O tempo da exaltação na nossa vida vai chegar. Mas, muitas vezes, nós temos que passar por um processo. Para quando nós chegar lá na frente, nós ser gratos a Deus. Para nós chegar lá onde nós tanto temos lutado, para nós sermos mais gratos a Deus. Então, tem um processo a percorrer. Tem um caminho a caminhar. Entendeu? Então, Eucana amava a Ana. Porém, Ana dava uma parte excelente. Porquanto, ele amava a Ana. Porém, o Senhor tinha encerrado a Mário. O próprio Deus nosceu a Mário de Ana. E Eucana amava a Ana. Você tem amado a tua esposa? Você tem amado a tua esposa com toda a tua força, independente das circunstâncias? Porque quantos quando chega na hora da prova, abandona, vira as costas? Como é que a gente faz quando a gente vai casar lá perante o juiz, né? Lá no cartório. Prometo ser fiel na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Até que a morte você pare. Esse é o juramento que nós fazemos na hora de casar, na verdade. E será que nós temos cumprido o que nós falou? Nós estamos ali presentes também na hora da dor, na hora da angústia, ou nós vira as costas? Nós estamos ali presentes também na hora da dificuldade, ou só na hora da bonança? Nós temos dados de sabedoria também na hora da dificuldade, ou só na hora que tudo está bem? A união, gente. Ana não podia ter filho, mesmo assim, o Cana amava ela mais do que Penina. Penina podia ter filho, Ana não. E o Cana amava a Ana do mesmo jeito. Nós temos que amar nosso esposo, nosso esposo do mesmo jeito, ou estando bem, ou estando mal. Vamos passar pela prova junto, de mão dada. A união. Enquanto você vira as costas, na hora que a prova vem, vira as costas, né? Abandona. Mas papai não te abandonou não, tá bom? Talvez você passou por isso aí, você que está assistindo o meu vídeo aí, foi abandonada no momento mais que você precisou. Ô meu Deus. No momento que você mais necessitou, você foi abandonada. Viraram as costas para você. Talvez aquela pessoa que você tanto amava, tanto confiou na hora que você mais precisou te desprezou. Mas papai não. Ele não esqueceu de você. Ô meu Deus. Ele não te abandonou. Ele não virou as costas para você. Ele não te abandonou não. Tira isso da sua mente, que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. Ele só está provando a tua fé. Talvez você confia nele de verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o pai, o esposo, a filha, o filho, ou o esposo, ou a esposa, mais do que a Deus, não é digno dele. O nosso primeiro amor é que tem Deus. Porque nós não podemos amar o filho, o pai, o esposo, a esposa, a mãe. Quem for primeiro que Deus não. Deus tem que ser o primeiro. Porque se nós amar a Deus, nós vamos saber amar o nosso próximo. Se nós saber amar a Deus de todo o nosso coração, nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque o primeiro mandamento é amar ao seu, ao teu Deus, de todo o teu coração. E ao teu próximo, como a ti mesmo. você não está só. Ama. O tia filho Marpenina amava ela. Jesus te ama. Marido, esposa, valoriza. A esposa que Deus te deu, o marido que Deus te deu. Hoje a gente vive o mundo, gente. A gente vê tantas esposas orando para Deus salvar o teu esposo, né? Que se encontra perdido nesse mundo de ilusão. E vice-versa. Tanto esposo orando para que Deus venha salvar o teu esposo desse mundo de perdição. E muitas vezes nós que temos nosso esposo ou a esposa do nosso lado caminhando conosco, nós não valorizamos. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho em volta também para nós aprender a valorizar nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa. Eu obrigado que meu esposo está caminhando comigo. Quantos estão orando para o esposo caminhar junto com elas? Ela deu até a beça na mão, mas nós não agradecemos. Quanto pai e mãe tem que agradecer a Deus pelo teu filho estar aí caminhando. Quanto a mãe, quanto o pai está chorando para Deus libertar para os filhos dos vícios, desse mundo errado. Quanto o pai e mãe nesse momento estão chorando de joelho dobrado pedindo a Deus para vir ao anjo para dar o livramento. porque estão em um caminho portugoso. A vida de nossos filhos está caminhando conosco e nós nem agradecemos a Deus. Nós nem valorizamos. Às vezes com as palavras minhas nós acabamos batendo, esfriando a fé deles. Pai e mãe, cuidado. A Bíblia diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Atos. mas para eu poder falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu tenho que ensinar a minha casa o caminho certo para o Senhor. Eu tenho que ensinar aos meus filhos o caminho correto, o caminho verdadeiro, mesmo que o verdadeiro não vão querer ouvir. Muitas vezes vão reclamar. É a parte, faz parte da fase deles. Mas a verdade nós temos que falar. Para quando chegar lá na frente, o diabo tentando enganar eles, eles vão saber. meu pai e minha mãe me falaram que isso aqui é errado. Meu pai e minha mãe me ensinaram que isso aqui não é o caminho certo. O que eu estou fazendo? Vou voltar para trás. Agora, se nós não ensinar e deixar a vida levar, né? Deixa a vida levar, a vida vai levar mesmo para um caminho sofrido. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em ensinar a nossa casa o caminho verdadeiro para que lá na frente, nós possamos dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor. Peça a Deus sabedoria, mostra para o teu filho o caminho verdadeiro. Tira um tempo para poder abrir para o teu filho. Larga um pouquinho o celular e vem cá, meu filho. Vamos meditar na palavra do pai. Gente, o caminho está aqui. Quando Jesus voltar, nós temos que estar com a nossa casa preparada. Porque pai nos salva filho. filho também não salva papai. Mamãe não vai salvar filhinho. Filhinho também não vai salvar mamãe. Amigo não salva o outro. Não. É cada um que vai dar conta de si. É sério, gente. É sério. Vamos ensinar a nossa casa o caminho verdadeiro para que o nosso filho não venha a perecer. alegria para aqueles que subir. Tristeza será para aqueles que ficar nessa terra. Porque Jesus vai voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Então, nós temos que ensinar nossos filhos o caminho verdadeiro. A vida diz, toda mulher sábia edifica tua casa. Começa a edificar seu lar, edificar sua família. tem tempo para tudo, tem hora para tudo, também tem que ter um tempo com Deus. Ensinar eles a falar com o pai, a ter demor, a ter reverência. Ensinar eles o caminho verdadeiro, a ter fé em Deus, acreditar em Deus. Ó, nós aprendemos uma coisa com o Abraão. Quando o Senhor pediu o Abraão para o seu filho, o único filho Isaac, interessante que quando ele estava caminhando para o lugar de sacrifício que levou três dias andando para até chegar lá, interessante que eles estavam ambos juntos, pai e filho, comunhão, união, união, intimidade. Sabe mais que tem intimidade com nossos filhos? Ou a gente está até meio esquecido deles? É, esquecido é distanciado, sabe? Não tem mais diálogo, não tem mais aquele olho a olho, face a face, só tudo online, né? não tem mais aquela olhar como está, olho a olho, como é que está você, meu filho? Como é que está você, minha filha? Né? Eu lembro de um testemunho que eu ouvi um irmão falando que antigamente era assim mesmo, quando a gente fazia bagulho na escola, a pessoa falava assim, vou falar para o seu pai, antigamente era assim, né? Ó, vou ligar para a sua mãe, não era assim, antigamente. Aí eu ouvi um testemunho do pastor falando que tinha um jovem na igreja, aí estava na graça na igreja, né? Aí o pastor da igreja falou para ele, ó, vou bem falar com o seu pai, tá? Aí o jovem falou assim, ah, tá, vai falar, se o senhor achar ele, se o senhor falar com ele, vou para o senhor falar com ele também, porque o pai está dentro de casa, mas está ausente do mesmo jeito, sabe? Não está mais se preocupando com aquele que está mais precioso do lado ali. hoje é o mundo que nós vivemos, né, gente? Hoje é o mundo que nós vivemos, sabe? É igual eu sempre falo, nossa família é Deus, em primeiro lugar, depois o pai e a mãe, que pode acerteir que sempre vai querer o bem do seu filho, tem umas, entre aspas, que não liga, né, gente? Essa é a verdade, né? Que não liga, que não se preocupa, né? Quantas mensagens a gente vê de pessoas que a mãe, né, abandonou, mas tem lá ela os seus motivos também, quem somos nós para julgar alguém, só Deus conhece o coração, né? Mas tem aquela mãe zelosa, ela se preocupa, ela está ali, ela está de olho, ela está, sabe, vigilante, tem prazer em ensinar, entendeu? E é interessante que Abraão, quando está assumindo a sacrificação do seu filho Isaac, Isaac perguntou para Abraão assim, pai, a lei, o cotelo, está tudo aqui, mas cadê o correiro para o local? Abraão falou para ele, meu filho, você vai ser sacrificado, meu filho, Deus mandou eu entregar você, Abraão fez sim, sabe que Abraão respondeu para o filho dele? Deus proverá, meu filho. Abraão não tirou a fé do coração do filho dele para colocar em credulidade, não, porque muitas vezes nós não podemos, gente, contar muitos problemas nossos para o nosso filho, porque estão num caminho de aprendizado, onde nós temos que colocar neles é ter amor, confiança em Deus, se eu venci a começar a contar muitos problemas para o nosso filho, como eles vão ter fé em Deus? Ué, mãe, minha mãe é crente, serve a Deus, então Deus não vai com ela, o coração dele não vai entrar fé desse jeito, entendeu? Então tem coisa que é tu e Deus, teu Deus e você, acabou. Tem coisa que é eu e Deus e acabou o assunto, entendeu? Abraão colocou é fé no coração do filho dele, não dúvida. Se ele falar para o filho dele, ele ia falar, ué, Deus não me ama, não, está mandando sacrificar eu? Vai lá, o próprio pai ia estar colocando em credulidade, falta de fé no coração do filho dele, entendeu? Mas ele falou, não, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Então é Abraão mostrando para o filho dele que Deus é fiel, mostra para o teu filho que Deus é verdadeiro, que ele fala, que ele cumpre, tudo que ele fala, o homem esquece, promete, esquece, do que prometeu, do que falou, do que diz, mas nosso Deus não esquece não, gente, tudo que ele fala, que ele promete, que ele cumpre, no tempo dele. Então vai ensinar a nossa casa, servir ao Senhor. Vamos pedir a Deus cada dia mais sabedoria para educar nossos filhos no caminho do Senhor, porque o mundo é mau, o mundo é mau. Então nós temos que mostrar para os nossos filhos que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo e não há outro caminho, entendeu? Nós temos que mostrar para eles a verdade da Bíblia, sem omitir nada, porque se nós não mostrar, o inimigo vai enganar eles. Então nós temos que mostrar o caminho verdadeiro desde criança, que às vezes fala assim, ah, deixa crescer, depois eu ensino, depois que crescer já era, gente. É mais difícil de ouvir, de apoiar a idade adulta, então, aí entra aquele negócio assim, eu sou dono do meu nariz, só que nós sabemos que quando a gente serve a Deus, o dono do nosso nariz é Jesus, né, meus amores? eu sou dono do meu nariz, né, não, quem manda em mim é Deus, entendeu? Esse que eu ensino meus filhos, nada de eu sou dono do meu nariz, não, dono de mim é Cristo, quem falar eu vou fazer, entendeu? Então nós temos que ensinar de pequeno, porque de pequeno é mais fácil, se ensinar, se orientar, entendeu? Agora, depois que cresce, é mais difícil, tá bom? mas vamos ensinar para que nós possamos dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor, para isso nós temos que ensinar e apresentar o verdadeiro caminho, o verdadeiro, tá, o verdadeiro caminho, que requer de nós renúncia, mudança, perseverança, dedicação, que vale a pena, fácil não é, mas vale a pena, amém? Deus abençoe. Bom, gente, então esse aí foi o nosso vídeo de hoje, para muito que vocês tenham gostado, essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu compartilhei com vocês, tá bom? E é isso, gente, amo vocês demais, obrigada a todos que estão aqui comigo, chegou bastante gente nova nesse canal, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Não sai do vídeo de se inscrever, só uma 10 mil inscritos, assiste o vídeo todo para ajudar a Deise, e os anúncios também, ah, Deise, eu não gosto de assistir anúncios, eu sei, menina, você é minha anúncia, hein? Seja sincera, amo, então assisto os anúncios e a gente recebe disso, né gente, meu canal monetizado, graças a Deus, só que aquilo, né, a gente recebe segundo vocês assistindo os anúncios e o vídeo todo, tá bom? E aos pouquinhos o canal está crescendo, graças a Deus, papai vai abençoando, né, e tem muita gente nova, sejam todos bem-vindos, tá gente? E é isso, Marcelo está estudando, por quem não está aqui, que sempre finaliza o vídeo comigo, né? Cadê você, meu filho? Mãe está de saudade, está estudando, entendeu? Tem que estudar, e é isso gente, amo vocês demais, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fique com Deus, um beijo, um abraço, um cheiro da Deise, tchau!